Câmara em Ação. As informações do Poder Legislativo de Querência. Vereador, o projeto que entrou hoje para o cumprimento de pauta, ele se refere aos plantões das farmácias. Para que o cidadão possa entender um pouquinho mais do que se trata esse projeto que agora está já em cumprimento de pauta e pode ser alterado com a participação dos vereadores e munícipes. Bom, esse projeto tem como objetivo instituir e padronizar o horário de funcionamento das farmácias e plantão e sobreaviso. É um projeto de lei simples que a gente pede a participação da comunidade, é o 002 barra 2016 do Poder Legislativo e a gente está aberto a indicações e a opiniões para melhorar mais o projeto. Isso vai facilitar com que a comunidade consiga procurar os estabelecimentos de farmácia com mais facilidade e ter um atendimento 24 horas durante os 365 dias do ano. As pessoas interessadas que quiserem estar optando e conhecendo um pouco mais o projeto, quais são os passos iniciais? Primeiro, ele pode entrar no site da Câmara e ter acesso ou procurar a gente mesmo aqui na Câmara de Vereadores ou assessoria jurídica para ter acesso a ele e dar a sua opinião. Câmara em Ação. As informações do Poder Legislativo de Querência.